Zandra, eu vou te permitir só pra dar um alô, um espanhol do grupo da Colômbia, que é o pessoal do Projeto Illusion Show 2020. É um projeto que eu estou fazendo parte, junto com alguns técnicos da Colômbia, da Argentina e da Espanha. A Paola faz parte também e a gente está trabalhando para fazer um filme virtual a respeito de toda a nossa história do antes, durante e a perspectiva depois da pandemia. Então vai ser algo muito legal, está sendo um trabalho muito minucioso. Espero que fique assim, espetacular. Queria agradecer então a Cláudia, que é a mentora disso tudo, Cláudia Vazquez. É a mesma que fez o projeto da Locomotiva Humana, para bater o recorde do World Business. E ela tem trabalhado muito nesse período para isso, os dois projetos. E eu estou fazendo parte dos dois. Então, muito bacana, queria deixar... Me saludo aos amigos do Projeto Illusion 2020. Léo, tu não precisava pedir autorização alguma. Não, não, mas sai como eu sou, né? O objetivo da comunidade é justamente...